Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de terça-feira Neblina impedindo a visualização das ondas que quebram com média de meio metro com formação regular Vento nordeste, corrente de norte, fraca a moderada nesta manhã Tamanho das ondas quebrando com meio metro, como já disse, intervalo de ondulação em 6 segundos Temperatura da água em 16 graus Maiores informações e acompanhar ao vivo, abra sua janela de frente para o mar Ondasdosul.com.br, há 10 anos o seu surf começa aqui